E o influenciador digital publicou nas redes sociais que foi vítima de um assalto na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente está falando do Alberto Júnior, que tem cerca de 700 mil seguidores e é conhecido por fazer rifas de veículos, celulares e dinheiro junto com a esposa. Ele publicou um vídeo do crime que aconteceu enquanto ele entregava um carro e um celular para um dos vencedores em frente da própria casa. Nas imagens é possível ver o momento em que o assaltante chega no local, rouba pertences do influenciador e celulares das outras vítimas e foge em seguida. É, não me parece um roubo de oportunidade não, viu? Será? Estamos falando do influenciador que faz as campanhas, que divulga, ó, hoje é o dia da entrega, fulano vai vir aqui em casa, recebeu o carro que acabou de ganhar na rifa. Com certeza tinha alguém de olho, né? Premeditou esse crime e roubou os pertences de quem estava ali do lado de fora. Até agora ninguém foi preso. Pelas redes sociais o Alberto contou um pouco sobre a dinâmica do crime. Vamos assistir. Eu não sei se foi melhor ou pior, tá ligado? Todas entregas nossas, sempre a gente vai com dois seguranças, tá ligado? Armado. E como era a entrega mais reservada, dentro da quebrada nunca aconteceu nada, mano. Todo mundo, tá ligado? Foi crescido, criado dentro da quebrada, a fortaleça quebrada o tempo todo. Então, tipo assim, nunca vou imaginar que vai rolar um trem desse. Já tinha rolado um desacerto com o ganhador. Eu falei com ele, deixei pra falar em cima da hora ainda. Falei assim, mano, a entrega vai ser aqui em casa. Falei com ele mais ou menos, era umas seis e meia. Falei assim, vai ser aqui em casa, pode vir, mandei localização pra ele. E aconteceu, tá ligado? Dentro da quebrada. E eu não sei se foi bom ou se foi ruim ter acontecido dessa forma, porque imagina se os dois seguranças, nós, tá ali armado, tá ligado? Porque todas as entregas, mano, tem dois seguranças armados. Imagina, mano, tipo, tinha criança, tinha família, minha esposa, eu. E, tipo, a bala ia cantar, tá ligado? Tipo, ô mano, eu não sei se foi melhor ou se foi pior, tá ligado? A forma que aconteceu isso. Porque nunca tinha acontecido isso com nós antes, tá ligado? E eu não tenho nem palavras pra falar. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri